Dividiram meu mato grosso Dividiram meu mato grosso Queimaram minha plantação Cortaram meu pantanal Mataram meu coração Criado em terra firme Me vendo cantar e gritar Ao som do pássaro preto No cantar do sábio ar Os grandes destruidores Em minha terra foram chegando Matando meus animais Destruindo meu pantanal Marcado o chão de maldade E no silêncio da madrugada Choro ouvindo o filhote Gritando pela mãe amada Criado em terra firme Me vendo cantar e gritar Ao som do pássaro preto No cantar do sábio ar Os grandes destruidores Em minha terra foram chegando Matando meus animais Destruindo meu pantanal Marcado o chão de maldade E no silêncio da madrugada Choro ouvindo o chão de maldade Choro ouvindo o filhote Gritando pela mãe amada Dividiram meu mato grosso Queimaram minha plantação Cortaram meu pantanal Mataram meu coração Dividiram meu mato grosso Queimaram minha plantação Cortaram meu pantanal Mataram meu coração